Respiro fundo, conto um, dois, três E recomeço de onde parei Hoje mostro pra vocês A liberdade Que me pensei quem eu sou Já me fez caminhar Andei horas e horas e a mais me cansei De tudo que eu fiz Pessoas que conheci Bem-vindas que já bebi Momentos que já nem sei Se lembrou mais Acorde todos moradores da cidade Sou novo demais, só abril demais Pra pouca idade que tenho Como te falei, vivo intensamente Quando normalmente jogo o álcool na corrente Que coloca um sorriso no teu rosto Que me faz chegar até o fim do rosto Viverei pra contar As coisas boas da vida que vivi E que estou vivendo Até demais Acorde todos moradores da cidade Porque é novo demais, só abril demais Pra pouca idade que tenho Me faze a verdade Mind Um brinde aos loucos que sabem viver Loucos sem reforçar, vento a luz até menor de idade Exacerar, vento acordem a cidade Se sintam a vontade, acordem a cidade Acorde todos moradores da cidade Por quê? Sou novo demais, só brilho demais Pra pouquidade que tenho Acorde todos moradores da cidade Por quê? Sou novo demais, só brilho demais Pra pouquidade que tenho